Direito, o pessoal da Inter reclama, o juizão já tá com o cartão amarelo aí pra exibir pro Gustavo E o Corinthians tem aí a chance de abrir o placar aqui na cidade de Limeira Aí está, cartão amarelo para o Gustavo Aos 39 minutos Você tá revendo aí o lance Beletti aí Bem marcado o penalti, bem marcado O jogador do Corinthians em condições de finalizar, de tentar o gol, sofreu a falta Lá vem pra cobrança O Claudinho Claudinho é o Rodrigo Lá vem ele com a perna direita, batida Gol Do Corinthians Claudinho Aos 40 minutos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto